Amazonas, teu cenário é uma beleza Nos três últimos dias do mês de junho, milhares de foliões dirigem-se rumo a Parintins para ver de perto a festa do boi bumbá Descendo o rio Amazonas em embarcações regionais, a cidade do folclore fica a 16 horas de Manaus Parintins recebe todos os anos mais de 80 mil pessoas que se alojam nos próprios barcos A festa dos bois garantido e caprichoso consegue mobilizar cerca de 180 mil pessoas Parintins enfeita-se de azul, cor do boi caprichoso, e vermelho, cor do boi garantido, numa agitação apaixonante O palco do espetáculo é o bombódromo, construído em 1988, com capacidade para abrigar 40 mil espectadores Dividido em azul e vermelho, o bombódromo vira arena, numa disputa onde o vencedor será aquele que melhor souber emocionar, informar, deslumbrar e cativar os jurados É garantido ou não é?